Uma estrela do TikTok causou polêmica nos últimos dias com uma revelação bombástica, mas que fez muitas pessoas se questionarem, perguntando se realmente aquilo era verdade. Ou seria somente um joguinho de marketing daqueles que o pessoal adora fazer. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o caso da Anna Wojcic. É assim que se pronuncia o nome dela? Não sei, deve ser. A influencer que diz que não é uma humana, e sim uma extraterrestre. E ela prova isso. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, pra quem não conhece essa menina, a Anna, ela tem seus 24 anos e é uma estrela emergente aí do mundo da internet. Ela lançou a sua conta em 2020 e até pouco tempo já conseguiu a façanha, o destaque de acumular aí mais de 12 milhões de seguidores lá no TikTok. É muita gente, hein, galera? TikTok é um negócio bizarro mesmo, né? Bizarríssimo. Inclusive, me segue lá no TikTok, que a gente tá produzindo alguns conteúdinhos aí. Vai que, né? Vai que eu chego a 12 milhões também lá no TikTok. Já pensou? Doideira, né? Bom, a influencer brasileira lá do aplicativo do Xi Jinping, ela é conhecida aí pelo seu conteúdo da cultura pop e até mesmo ali, desde notícias normais até os mais famosos que ela faz bastante, que são teorias da conspiração. A família real britânica forjou a morte de duas pessoas da realeza. E se eles acabaram forjando a morte da rainha Elizabeth também? Parece verídico! Eu vi ali alguns vídeos dela, teorias da conspiração sobre desenhos, sobre reptilianos, alienígenas. Essa coisa, a galera adora, né? Esse tipo de teoria. Bom, mas ultimamente a Ana vem causando uma certa discussão, um certo reboliço, por ter se declarado que não é uma pessoa normal, mas sim uma ser extraterrestre. Ela não era esse planeta. Jura? Os reptilianos. Bom, pode parecer loucura, mas existe uma teoria de que muita gente acredita fielmente aí que existem esses seres chamados reptilianos que vivem entre nós. Esses tais seres, então, seriam supostos humanoides que desempenham um papel importante, então, seja na fantasia, ficção científica, ufologia e várias teorias da conspiração. Bom, a ideia dos reptilianos foi popularizada aí por David Icke. Ele é um teórico da conspiração que afirma que esses seres alienígenas, reptilianos, eles alteram a forma, né? E eles, de certa maneira, acabam controlando a Terra, assumindo a forma humana e ganhando poder pra isso, né? Como políticos poderosos, por exemplo, pra poder manipular a sociedade humana. Então, existem várias teorias, por exemplo, de que o próprio Mark Zuckerberg aí, né? Ou do Facebook aí, ele seria um ser reptiliano. Tem vários vídeos dele na internet mostrando comportamentos um pouco estranhos ali dele quando está em frente às câmeras. Enfim, são teorias, eu não tô afirmando nada, beleza? Bom, esse cara aí, o David Icke, ele afirmou em várias ocasiões que muitos desses líderes mundiais, que a gente ouve falar tanto, são ou estão possuídos por esses seres chamados reptilianos, né? E a própria Ana também fala sobre isso lá no TikTok dela. Mas mais do que só falar sobre esse tema, num vídeo recente da moça, ela afirma de uma maneira dramática que também não é desse mundo. O meu nome é Ana, Ana Clara, e eu tenho um segredo pra revelar pra vocês. Bom, eu não sou um ser humano. Eu sou um abacaxi. Ela deixa a entender que as pessoas já imaginavam que ela seria diferente do normal, e que depois de várias mensagens desse tipo, ela então decidiu revelar esse segredo tão absurdo, né? E o mais assustador disso é que nesse vídeo ela acaba se expondo. No final, você ouve claramente que alguém chega, né? Parece que alguém está atacando pedra na casa dela, tentando assustar de alguma maneira. Será que alguém estaria vigiando a menina pra não deixar que ela passasse esse tipo de recado? Tomem muito cuidado. A gente vai atacar. Mas isso tudo não impediu que a menina contasse, então, sobre o tema. Falasse ali, revelasse a verdade sobre o tema, né? Num outro vídeo, ela ainda expôs várias celebridades e políticos no mundo. São todos dessa suposta raça, né? E que estamos cercados de reptilianos andando por aí o tempo todo. Talvez até você já tenha se esbarrado com alguns deles, mas você não percebe porque eles assumem essa aparência humana, né? Fora isso, ela comprova que realmente, comprova realmente que não é daqui, né? Com fotos esclarecedoras e fazendo movimentos perigosíssimos aí que humanos normais não conseguiriam fazer. Tenho gene de origem reptiliana com o humano. Eu tenho flexibilidades bizarras que... Ninguém acredita. Nossa. A Ana também, num podcast, ela revelou que até já perdeu a amizade por conta disso. Quando seu amigo viu que o seu olho não era normal, ele logo ficou em choque e acabou se afastando da menina, né? Provavelmente com medo do perigo de que deve ser estar próximo a ela. Pra piorar ainda mais a situação da pobre garota, logo em seguida, ela em outro vídeo relata que a estavam perseguindo, né? E que recebeu uma oferta até de uma certa quantia em dinheiro pra poder excluir os vídeos que ela fazia que estavam falando sobre o tema. Já que a repercussão lá dentro do aplicativo era enorme, tava saindo do controle. Muita gente tava interessada nesse assunto. Eles tentaram me calar. Eles tentaram me calar de todas as maneiras. Eles ofereceram até quantia em dinheiro pra que eu excluísse os vídeos. Repare, olha a marca que está no ombro de Ana. Claramente, percebe-se que não é algo normal e que lembra, e muito, escamas, né? Seja ali de jacaré, de algum outro réptil. Será que essa seria uma outra prova de que a moça tá dizendo a verdade? Com certeza. Bom, até agora, você pode tá desacreditando na história da Ana, né? Só que calma aí, ela ainda não acabou. Num outro vídeo, ela relata que atiraram um objeto na casa dela e com um recado que talvez possa te deixar chocado. Agora, uma coisa na minha casa hoje, um boneco, um brinquedo, todo estragado, sujo e com um rasgo no meio. Não sei o que que é isso. É um papel cheio de código. Os caras mandaram um recado em código Morse, né? Se vocês ainda não acreditam, não acreditam nela até agora, eu vou mostrar então a última prova, né? Num ato de desespero, a Ana fez uma filmagem mostrando uma espécie de dossiê, onde ela comprova tudo o que estava dizendo. Por favor, eu necessito que vocês mostrem toda a verdade pro mundo. Aqui eu tenho todos os documentos, todas as provas, todos os sigilos, tudo do que vai acontecer. Bom, então, e agora? Depois de tudo isso, você acredita na Ana que ela está dizendo a verdade? É claro. O fato foi que a verdade realmente, né, sobre esse tema, veio à tona. E a gente vai falar agora. Verdade ou mentira? Bom, pra você que chegou até aqui achando que tudo isso se tratava de uma verdade absoluta, você deve estar completamente biruleibe das ideias. Bom, existe realmente essa teoria da conspiração envolvendo os reptilianos. Se vocês quiserem, a gente até pode trazer um vídeo aqui no canal, de repente, falando sobre ela, que é bem curiosa. Mas no caso da Ana, obviamente não é verdade, né? Na realidade mesmo, foi um marketing que ela fez, né? E por sinal, um marketing muito bem feito, engajou muito, né? Foi genial até, diga-se de passagem, né? Ela fez um tipo de uma minissérie no seu perfil do TikTok, por conta do Halloween. E o pior é que tinha realmente muita gente acreditando nessa maluquice toda aí de reptiliano, né? Óbvio que tinha muita gente zoando também. Mês de Halloween, outubro. Fiz uma minissérie de terror pra vocês, então se vocês puderem acompanhar aí. Uma semana da minha minissérie reptiliana. Causou muito alvoroço, causou muita loucura. Era tudo mentira! Era, era, era tudo mentira. Tchau! Mas o fato foi que essa série de vídeos que ela produziu sobre ser reptiliana foi um sucesso de visualizações, né? Geral, o TikTok tava falando sobre isso. Você provavelmente, se você costuma olhar aí, ver os vídeos desse aplicativo, você deve ter se deparado, né? Todos os seus vídeos sobre esse tema bateram no mínimo duas milhões de visualizações. Olha só, galera, dois, dois fucking milhões de visualizações cada vídeo. Isso sem contar os que passaram de 10 milhões. Cara, é bizarro, é bizarro o tanto que o TikTok entrega. O TikTok, mano, é bizarro. Eu tô quase desistindo do YouTube aqui, não pra lá, véi, ó. Cês não se inscreve no canal aí? Cês assistem o vídeo? Não se inscreve? Não comenta? Não engaja aqui nas coisas, ó? Hora que eu for pra lá, começar a fazer teoria de reptiliano também, cês não reclamam, tá? Não reclamam, que vai parar os vídeos aqui no Não Adivinhem. Bom, a Ana, ela é uma atriz formada em produção audiovisual e cinema, né? Então, pra ela criar toda essa historinha aí, gravar todos esses vídeos, foi uma espécie de hobby, né? Uma brincadeira realmente interessante, eu imagino, né? Além de tudo, no final, ela ainda fez um merchan dos brabo de um livro digital que ela tá prestes a lançar. Bom, eu vou dizer o quê, né? Pra esse marketing genial, né? Então, além do engajamento que ela conseguiu criar, esse hype que ela conseguiu criar pro produto dela, ela ganhou novos seguidores, conseguiu que pessoas falassem sobre isso, né? E deu um show de marketing, né? Mandou bem demais. Fora que, pelo menos, foi um bom entretenimento pra galera que acompanhou todo esse rolê. E também virou conteúdo pra gente que contar, né? A Ana, hoje, né, já voltou com seus vídeos mais normais, digamos assim, né? Quem quiser seguir ela, é só procurar, colocar o nome dela lá no TikTok, vai achar fácil. Mas eu queria saber de você, meu caro gafanhoto aí, você acredita nessa teoria aí de reptilianos? Acredita que possa ser verdade que seres alienígenas, répteis, né? Meio répteis, meio alienígenas, estão entre nós aí, são responsáveis por essas grandes mudanças que acontecem globalmente? Esses grandes líderes possam ser reptilianos? Comenta aqui embaixo e comenta se você quer um vídeo sobre isso no canal. Se quiser me seguir no Instagram, é arroba o Marcelo Milos. Me segue lá, me deixa sua sugestão de vídeo, me manda uma mensagem lá. Até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.